Nossa, achei que fosse inglês na música, gente. Quem tá cantando isso? Quem tá cantando? Quem? Gonzaguinho. Gonzaguinho. Achei que fosse inglês, não sei porquê. Aliás, você viu meu comentário na sua foto, Gabriela? A Gabriela tá pensando em quem ela vai votar, Lucas Sanseverino. Votar? É. Tem que pensar. Aliás, você de casa, pensa certinho, que a gente tá aqui todo dia batendo esse martelo pra você pensar certinho, porque é o futuro do nosso país. Por favor. Daqui a pouco a gente põe o site aí. Deixa eu mandar um beijo rápido pra todos os psicólogos. Hoje é dia dos psicólogos. Um beijo pro doutor Nelson Luiz Raspis, que tá em São Paulo assistindo a gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, sempre aqui falando nisso. Bora lá começar o nosso dia com a mensagem pra alimentar a nossa alma e o nosso coração. Se apega nessa mensagem. O impossível pode acontecer na sua vida, basta você acreditar. Deixa pra lá a opinião de quem quer que seja, que fica, nhenhé, não vai dar certo, esquece. Ouça apenas a voz de Deus no seu coração. Ouça a sua intuição. Aquele impossível vai dar certo, vai acontecer. Osório Verde, o que tem no programa? Só o Tribunal Superior Eleitoral corta 395 juízes das eleições e atirador deixa 2 mortos e 11 feridos em torneio de videogame na Flórida. Se tiver dúvida durante o programa, faça sua pergunta. E claro que você pode também participar dos prêmios. Tem prêmio novo pra você no nosso Face. É uma cesta da Polipet, tem produtos pro seu bicho de estimação. Você vai curtir, vai compartilhar e participar, tá bom? Já no Instagram tem um kit cooper com várias delícias pra você. Você marca dois amigos, é arroba falando nisso band. E já concorre também, sexta-feira tem esses dois sorteios. Bora conversar bastante? Dia de dicas de saúde. Tem um termo muito engraçado que minha avó usava. Minha avó portuguesa falava assim, ah, tô com gastura. Tá queimando, tô com gastura. Queimação no estômago. E às vezes a pessoa tem essa queimação, a azia, esse desconforto e vai deixando. Vai. Vai deixando. E será que isso é perigoso? Pois é, e muitas vezes se automedicando, se automedicando, acaba escondendo alguma coisa mais séria no nosso organismo. Você tá com queimação, com azia, com enjoo, aquela coisa pesada, assim. Será que é gastrite e refluxo? Tem alguma coisa, uma coisa a ver com a outra ou não? Quem veio primeiro? É gastrite ou refluxo? Ele tá aqui, ele que é especialista no aparelho digestivo, o doutor Diogo Marcelo Furtado. Doutor Diogo, que prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui. Obrigado, doutor. Obrigada, viu? Boa tarde. O pessoal tá comentando aqui que eu não conhecia a música do Gonzaguinha, até desculpa o pessoal me ignoro, mas tá assim, ó. Era um tempo que se cantava com a boca e não com a bunda. Gostei, verdade. Achei incrível. Quem que comentou isso? Ele não comentou o nome dele aqui, mas obrigado pelo carinho, viu amiga? Gostei muito. Tempo que, ó, isso aqui funcionava junto com isso aqui pra música, né? Não era só o marketing, essa coisa toda. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Obrigada, viu Jorge. Doutor, tá lotado de perguntas aqui, a gente vai tentar orientar vocês aí de casa. Mas a primeira dúvida que eu tenho, o que que é a gastrite e se a gastrite tem alguma ligação prima-irmã, amiga do refluxo? Como é que funciona isso dentro da gente? Boa tarde. Boa tarde. A gastrite, ela se origina do desequilíbrio, né? Entre a produção do fator protetor, que é o muco, e a hiperprodução de ácido pelo estômago. E as duas, os dois acometimentos, né? Tanto a gastrite como o refluxo, elas estão totalmente interligadas. Tanto é que as causas se interpõem bastante. Quer dizer que a gastrite não é aquilo que a gente pensa. O excesso de produção de ácido, pelo contrário, é a perda da camada que protege o nosso estômago? São as duas coisas somadas, né? Primeiramente, no decorrer da doença, você tem uma diminuição do fator protetivo, né? O protetor, aliás, que é o muco, e associado à hipersecreção de ácido clorídrico pelo estômago. O ácido é tão forte, Luquinha, é tão forte, e o nosso organismo é tão perfeito, que o estômago tem uma camada para proteger, que nem um olhinho, sabe? Só quando essa camada deixa de existir, pronto, o ácido vai lá e come nosso estômago. Agora tem pergunta também, que chega para a gente pelo WhatsApp de vídeo, e é direto de São Paulo, essa pergunta, Ana Lúcia, vamos lá. Prazer, aqui é a Ana Lúcia. Eu tenho refluxo, eu tenho má digestão, e eu tenho queimação. Tenho tudo, pelo fato de mim ser uma pessoa muito nervosa. Isso é o motivo de todos esses sintomas? Beijo. Tchau, falando nisso. Tchau, cidade de São Paulo. Um beijo, minha linda. A gente estava comentando no camarim isso. Pessoa muito ansiosa, muito nervosa, ela tem mais tendência a desenvolver uma doença como essa? É, a gente tem que lidar, isso é uma pergunta muito frequente no consultório, e a gente tenta salientar muito isso, que é o seguinte, o nervosismo não é causa e consequência. Na verdade, os estudos mostram que quando a gente passa por estresse, nervosismo, a gente aumenta níveis de alguns hormônios, como cortisol e adrenalina, que diminuem a produção de muco e aumenta a produção de ácido. Consequentemente, aumenta-se os sintomas. Então, ela não causa a gastrite, mas ela piora os sintomas em decorrência da diminuição do fator protetor. Quer dizer, ela curando essa questão da ansiedade, do estresse, do nervosismo, pode ser que amenize bastante esses sintomas. Com certeza. Ok, então. Bom, tem muita gente perguntando se o refluxo, Luquinha, pode causar ronquidão. Ó, não sabia. E tem gente perguntando aqui sobre o café, Solange. A gente sempre que fala de estômago, de dor, também de desconforto, o pessoal pergunta sobre o café, essa paixão do brasileiro. Então, a gente já ajuda você em casa, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, cortou 395 juízes das eleições. E a gente vai saber o porquê, os detalhes, hoje com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está ao vivo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também a você, nosso amigo do Falando Nisso. A justificativa do TSE foi de cortar pelo menos R$ 61,4 milhões e corrigir distorções do número de eleitores. Além dos 395 juízes, o Tribunal Superior Eleitoral cortou também 395 promotores que atuariam nas eleições 2018. A medida sofreu críticas dos magistrados e Ministério Público que apontam a sobrecarga e menos fiscalização nas eleições deste ano por conta desses cortes, Solange. Pois é, diminuir gastos é uma boa. Agora, em pleno ano de eleição, né? Tem tanto tempo aí para rever isso daí, não é, Luquinha? É estranho. Pertinho da eleição, assim, daí lá. Cada um com o seu quadrado. E há seis dias, Israel, do fim da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e também a poliomielite, 4 milhões de crianças ainda não tomaram as doses e precisam ser imunizadas. Qual é o prazo final, Israel? Até dia 31, Solange. Pais de crianças de 1 até 5 anos de idades incompletos devem levar os filhos aos postos de vacinação em todo o território nacional, mesmo que a carteira esteja atualizada. A gente confere agora a reportagem de Sônia Blota. O objetivo da campanha é claro, vacinar todas as crianças com idades a partir de um ano até antes de completarem 5. Portanto, se a família não vai até o posto de saúde, é o posto de saúde que vai procurar a família. O objetivo desta turma é informar aos moradores deste condomínio da Zona Sul a importância de levar as crianças aos postos de saúde para imunizá-las contra as duas doenças. Em comunidades mais carentes, onde as famílias têm dificuldade para chegar aos postos, os agentes fizeram mais do que recomendações. Eles aplicaram as vacinas na rua mesmo. Em todo o Brasil, 62% das crianças já foram vacinadas nesta campanha, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Ainda faltam 4 milhões, que devem ser imunizadas até o dia 31 de agosto, mesmo aquelas que já receberam doses em campanhas passadas. Embora a poliomielite esteja praticamente erradicada, as gotinhas são essenciais para garantir que a doença que causa a paralisia infantil não volte. Já o sarampo, um vírus importado da Venezuela já causou 6 mortes. E há registro de mais de 1.400 casos no Brasil, principalmente na região norte. Então, assim, não é porque principalmente é na região norte, Luquinha, que o sul, sudeste, centro-oeste vão deixar de vacinar suas crianças. Vacina. Tem até sexta-feira, dia 31, porque depois não tem volta. Esses bichos viajados, viu, gente? Viajados, né? A gente acha que está longe, mas é rapidinho para cá. Nós falamos da Europa também. Tem isso, viu, muito sério mesmo. Voltar a conversar com o Israel agora sobre as estradas. Tem imagens da Tamoios, parece que está tudo bem por lá, é isso mesmo? Isso mesmo, Lucas. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos até Caraguatatuba, com trânsito fluindo bem, sem nenhum ponto de lentidão. Vale a atenção para quem segue pela Tamoios nos trechos de Serra. Quilômetro 60 e 64 com obras e também no próximo a Caraguatatuba, quilômetro 75 a 78, também com obras segunda concessionária. A rodovia Presidente Dutra, o principal corredor viário do país, com trânsito fluindo bem, sem pontos de lentidão, no trecho da região metropolitana do Vale do Paraíba, apenas com lentidão, na chegada a Guarulhos, entre os quilômetros 208 e 210, Lucas. Obrigado, Israel. Boa tarde para você. Imagens da Balsa, tudo muito tranquilo para o motorista que aguarda em São Sebastião, diferente para quem está em Inabela. Em São Sebastião, apenas 30 minutos de espera, devido ao excesso de veículos para o motorista em Inabela, 90 minutos, ou seja, uma hora e meia de espera mesmo. E atenção, que eu só estava até comentando de alerta de ressaca mesmo, litoral norte e sul de São Paulo. Exatamente. Esse tempo realmente está frio, mas devagarzinho o tempo vai melhorando e vai esquentar bastante para o final de semana, viu? Bora confirmar então na previsão do tempo. Hoje a máxima em Santo Antônio é de 19 graus, sem previsão de chuva por lá, mas nublado, o mesmo em Jacarim, máxima de 20 graus, Taubaté, máxima de 21 e Piquete, máxima de 22 graus. Descer para o litoral, máxima de 19 em São Sebastião, tempo instável por lá, o mesmo esperado em Batuba, máxima de 24. Aqui em São José, então, hoje, máxima de 20 graus, nublado, sem previsão de chuva e a gente percebe essa escadinha da temperatura, solar, de até sexta-feira, máxima de 28. O que eu já vou adiantar para vocês é que já estão afirmando que sábado a temperatura volta a cair bastante com chuva e a gente vê se isso realmente vai acontecer para o final de semana ou não, para ficar descansando, não é só. E hoje, atenção, o INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. A gente já combina e conversa com você sobre isso, mas daqui a pouquinho também tem as dicas do Dr. Sorriso. Vocês já imaginaram fazer reabilitações estéticas dos dentes em poucas consultas? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso, vou estar falando sobre modelos digitais para reabilitações estéticas do seu sorriso.